Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba E faz dançar os galhos do arvoreto e faz a lua nascer mais cedo Diz aí Eric Lá em Vila e Sabeu, quem em bacharel não tem medo de pamba São Paulo dá café, Minas da Leite e a Vila e Sabeu da samba A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém que nos faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora Sou pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores Eu sou da vila A vila tem um feitiço sem farofa, sem velha e sem vintém que nos faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores Eu sou da vila Isabel Eu sou da vila Eu sou da vila Amém